Estamos aqui para mais um JobinTalks, onde sempre traremos assuntos importantes para o dia a dia do investidor, polêmicas, produtos, cenários e afins, onde buscaremos aqui de certa forma ser bastante didáticos e de uma certa forma fácil o entendimento aí do pessoal que nos ouve. Para começar aqui hoje estamos com o Rafael Bataglia, nosso sócio-diretor aqui em São Paulo, Vinícius, nosso sócio-diretor também aqui em São Paulo, os dois economistas, né? Exato, exato. E hoje também trazendo aqui a Casa Nova, né? Estamos de Casa Nova aqui em São Paulo, em breve Casa Nova no Rio de Janeiro também, forte expansão aí da Jobin e com fé em Deus aí muito mais. A gente está de cenário novo, né? Daqui a um tempo, né? Brasil, vamos gravar do Nordeste, gravar de algum lugar assim também, né? Se quiser Miami, me chama. Muito bem, muito bem. Bom, hoje o assunto, e acho que é bastante importante, né? A gente tem trago bastante conversa, né? A gente conversou nos últimos podcasts sobre produtos, sobre viver de renda, que é um assunto que cada vez mais as pessoas vêm procurando. Algo importante também para o nosso dia a dia, como a gente citou nos podcasts anteriores. Hoje, né? E até já para começar a abertura aqui, para a gente começar o assunto especificamente, por que que hoje o investidor tem falado mais sobre investimento internacional? O que que exatamente isso é importante? Por que que faz parte da diversificação da carteira quando a gente fala aí para o nosso investidor? Eu posso começar respondendo. Eu acho que, assim, tem um processo natural de amadurecimento do investidor brasileiro. Se a gente voltar 10 anos no tempo, talvez um pouco mais, o investidor brasileiro era uma pessoa extremamente acostumada a viver com a poupança. A poupança ali era quase a totalidade do investimento de uma pessoa física normal no Brasil. Os juros eram muito altos, a poupança era um investimento fácil, compulsório, sem problema nenhum. Aquilo foi amadurecendo, o mercado foi criando novos instrumentos para aproveitar esse mundo de juros muito alto, melhor, esse Brasil de juros muito alto. E aí o investidor começou a fazer mais LCI, LCA, os CDBs bancários. E aí aquilo foi se aprimorando. Depois a gente veio com os CRAS, os CRIs, as debêntures incentivadas, os títulos públicos foram se disseminando, os investidores aplicando em NTNB, LTN. E aí a gente viu agora, no passado recente, o investidor descobrindo a Bolsa. A gente viu um número crescente de CPFs na Bolsa. A Bolsa chegou a ter um fluxo muito grande de pessoas físicas comuns, investidores comuns, começando a entrar nesse mundo. E aí agora a gente vive uma nova parte de expansão, que é o investidor aprendendo a sair do Brasil. Ver que, entender que o Brasil ali não é suficiente para o portfólio dele, que ele pode sim buscar novas opções. De maneira oportuna, aonde começa a surgir uma demanda por produtos que investam lá fora, começa também a oferecer, começa a ter uma oferta de pessoas querendo trazer essas soluções. Então a gente viu um boom gigantesco de gestoras oferecendo produtos que investam lá fora, de empresas sendo construídas para facilitar esse investimento lá. Então acho que foi um processo natural de amadurecimento do investidor brasileiro, que ainda é muito jovem. Eu acho que tem alguns fatores que impulsionam isso, e que contribuem para esse processo de amadurecimento. Primeiro que o mercado financeiro brasileiro, o investidor ficou um pouco mais instruído do que a gente tinha no passado, é o que o Vinícius falou, ele começou a buscar outros produtos, outras soluções que não fossem só a poupança. E aí naturalmente esse processo de amadurecimento vai acontecendo como um todo. Eu imagino também que a estabilização ou a redução das taxas de juros que a gente via muito lá no passado contribuiu para que os investidores começassem a buscar outras ferramentas que não fosse só aquela taxa de juros mais alta, dois dígitos, apesar da gente hoje voltar para o patamar de dois dígitos e a gente deve perdurar por algum período nessa faixa. Mas enfim, de qualquer maneira isso impulsiona. Se a gente for pegar no passado recente, uma taxa de juros, tudo bem que era uma taxa muito colocada ali em função do período que a gente passou pandêmico e de guerras e tudo, mas foram taxas a níveis mais baixos que a gente tinha no passado e isso naturalmente foi fazendo com que o investidor buscasse outras ferramentas. Isso faz parte, no meu pensamento, do processo de amadurecimento. Tem um outro fator do tamanho do Brasil se a gente comparar com o resto do mundo. A gente imagina que o Brasil seja o centro do universo financeiro. E a gente esquece que o Brasil é um pedaço muito pequeno de tudo que circula ao redor do mundo. Então, quando às vezes eu faço reunião com clientes e explico essa questão do tamanho do mercado, para você ter uma ideia, o Brasil, em termos de Bolsa de Valores, ele representa só 1% de todo o capital financeiro que circula em Bolsa de Ações, propriamente dito. Então, tem empresas no exterior, empresas norte-americanas, que a gente está acostumado a olhar, como a Apple, a Amazon e por aí vai, que muitas delas, o valor de mercado às vezes é maior do que o PIB brasileiro. E às vezes o risco, inclusive, é menor do que o risco de crédito ou risco brasileiro. Então, todos esses movimentos de mercado que a gente foi tendo ao longo desses últimos 10, 12 anos, e aqui na Jobim a gente já trabalha a parte de internacionalizar a carteira, eu diria aí com algum grau de precisão lá desde 2014, 2015, que fez com que o investidor brasileiro começasse a buscar outras ferramentas. Fora outros processos de comunicação que foram impulsionando, que a gente tem que dar o braço a torcer aqui, rede social, televisão, rádio, tudo isso contribui de alguma forma para que o investidor começasse a buscar ali algumas ferramentas novas. Eu acho que isso que você trouxe sobre as redes sociais, a gente fala bastante disso, a gente sabe que as redes sociais têm, de certa forma, ajudado a educar o investidor cada vez mais. Apesar da gente saber que o dia a dia é corrido, cada um tem sua profissão, sua especialização, a gente sabe que, de certa forma, as pessoas buscam por informação e eu acredito que a rede social tem ajudado nesse amadurecimento cada vez mais também dos investidores. Essa parte de juros, como você colocou também, Bataglia, e eu acho que também aqui já, para a gente puxar talvez algum outro gancho dessa parte de investimento internacional, é realmente a questão da taxa de juros. A gente viu, então, como você falou, a taxa de juros mais baixa também aí recentemente. Hoje não estamos mais nesse patamar, mas a gente chegou a conhecer a taxa de juros aí em um dígito, acho que coisa que a gente nem imaginava em Brasil há um tempo atrás. Mas assim, a gente sabe, muitas vezes conversando com os clientes, que eles questionam também. Ah, mas assim, por que é importante diversificar por investimento internacional na minha carteira? E aí até pensando aqui, a gente fala bastante de diversificação, de ter diversas classes de ativos na carteira, mas a parte de investimento internacional a gente sabe que sempre foi muito delicada, muito porque o investidor fala, mas ganha-se pouco lá fora. E realmente é assim que a gente tem que ver ou não? É, acho que esse é um fator que até ajuda a responder a primeira pergunta. Também surgiram muitas pessoas oferecendo produtos lá fora, porque a rentabilidade do mercado, principalmente americano, na última década, foi espetacular. Assim, rende e rende muito. Ter ativos lá fora não significa abrir mão de retorno, muito pelo contrário. Então, se a gente olha a bolsa americana desde a última crise de 2008, 2009, ela triplicou de valor. A gente tinha uma boa bolsa americana que era negociada a 1.800 pontos, ela chegou agora no all time high, no final do ano passado, a 4.800 pontos. Então, uma bolsa que quase triplicou, ficou ali com um retorno maior, superior a duas vezes. Isso em 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Um retorno ali anual na casa de dois dígitos em dólar. Então, assim, é um retorno espetacular e muita gente se apoiou nele, inclusive para começar a construir produtos e convencer investidores a alocar lá fora. Então, isso não significa. É natural que a partir do momento que eu busque oportunidades de renda fixa lá fora, eu tenho que me adaptar a um novo patamar de juros. E é natural que para o investidor brasileiro que está muito acostumado a ter uma carteira de renda fixa, ele vá naturalmente se acostumar a ter um retorno médio, ou buscar um retorno médio em dólar menor. 5%, 6% é o que a gente geralmente trabalha, tendo em vista o patamar de mercado atual. Mas isso vale a pena lembrar que são retornos em dólar. O que variar o dólar positivamente em relação ao real, seria um acréscimo a essa rentabilidade. Então, é importante deixar isso claro que, assim, investir lá fora é sim uma boa oportunidade de retorno. E basta a gente lembrar também o que aconteceu nos últimos 20 anos. Quem criou valor de mercado no mundo? Que empresas que realmente cresceram e fizeram os seus acionistas ficarem muito ricos? Em grande parte foram as empresas de tecnologia que a gente encontra aos montes lá fora e que aqui a gente tem uma dificuldade incrível de achar um papel de empresa que seja ali relacionado de alguma maneira à tecnologia. Lá fora eu consigo buscar a Google, que funciona na bolsa, opera na bolsa através da sua holding, que é a Alphabet, a gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, a gente tem Facebook, a gente tem Netflix, a Amazon. A gente tem uma lista interminável de empresas que cresceram muito nos últimos 20 anos e geraram muito valor para os seus acionistas. Então, olhando para frente, na nossa visão, devem continuar gerando sim um valor. É muito pouco provável imaginar um mundo onde a inserção de tecnologia comece a cair. Pelo contrário, ela deve ser cada vez mais presente e ter maior parte do dia das pessoas usando algum objeto de tecnologia. Então, naturalmente, essas empresas estão bem posicionadas e devem ter um bom futuro. É, e essas empresas funcionam muito como ciclos, né, Vinícius? Se a gente for olhar o início da década de 2000, que não teve o estouro da bolha das.com, foi justamente o que a gente viu, né? A gente viu um Yahoo da vida desabar, enfim, tiveram algumas empresas na ocasião que viraram praticamente pó e hoje são empresas que existem e estão atravessando um novo ciclo. Deixa eu fazer um parênteses bem rápido. Tem uma entrevista, vale até a pena para o pessoal ver, do Jeff Bezos no YouTube. Lá de trás, Jeff Bezos é o CEO da Amazon, né? Ele lá atrás, justamente na crise dos .com, ele fala, ele é perguntado por um jornalista sobre pô, você não acha que tem uma bolha? Você não acha que tem muitas empresas? E a resposta dele foi, assim, precisa para o que a gente vê 20 anos depois. Ele fala, olha, hoje tem centenas de empresas tentando um lugar ao sol. Pô, muitas vão morrer no caminho, mas as que sobrarem serão gigantes. E foi exatamente o que aconteceu e é um pouco do que a gente deve continuar vindo para frente. Exato, assim, acho que é uma questão de ciclos, né? E o ciclo que hoje a gente está atravessando, por exemplo, boa parte do S&P 500, como você falou, é respondido, né? O que traz a variação ali são empresas de tecnologia pelo tamanho de mercado, o tamanho que elas valem no mercado. A Tesla, por exemplo, é uma. Enfim, quando a gente pega um processo, e aí só dá um passo atrás, né? Entender o porquê que, ao longo do tempo, a gente teve um processo de valorização muito grande das ações nos Estados Unidos, né? Se comparado à nossa, por exemplo. E o que a gente vem atravessando agora? Essas empresas, elas são altamente endividadas. Elas são muito tomadas em capital porque são empresas, como a gente chama, growth, né? Elas queimam muito caixa. Então, como elas são ainda comparável a empresas de setor de commodity, né? Por exemplo, que ainda geram pouco caixa se comparado, né? E, assim, elas precisam queimar muito caixa. Nessa de queimar muito caixa, porque o faturamento talvez não esteja a nível do que elas têm para investir, do tamanho do investimento que elas precisam dar, elas precisam tomar dinheiro no mercado. E, se você tem um patamar de juros mais baixo, e aí, leia-se, Estados Unidos, patamar de juros a 4, né? A gente está no maior patamar, talvez, nos últimos 20 anos, 15 anos. Parece baixo, mas é real. Parece baixo, exatamente. Estados Unidos a 4, a gente está falando, talvez, aqui de uma jura 20 no Brasil. Claro, estou fazendo uma regra de 3 aqui. E isso faz com que a valor de mercado dessas empresas, essas empresas acabem sofrendo. Não quer dizer que elas vão quebrar, né? Pelo contrário, existem até alguns movimentos, como a gente tem visto recentemente, de corte de empregos, né? Se eu não me engano, acho que foram mais de 30 mil vagas agora nos últimos um, dois meses que foram cortadas dessas empresas de trabalho, porque elas precisam se readequar ao novo cenário de taxa de juros, porque emprego custa caixa, né? Ele precisa pagar aos funcionários e elas precisam readequar ali o seu operacional, vamos dizer. Então, isso, naturalmente, num horizonte de tempo mais curto, faz com que os papéis acabem sofrendo. E aí, voltando ao passado, uma das coisas que faz com que o processo de valorização do S&P 500, do Dow Jones, enfim, ao longo do caminho aconteça, é justamente um nível decente de juros que a gente via no exterior, mas a nível dos Estados Unidos que a gente está falando aqui, era um patamar de juros histórico que permitia com que a economia real fosse impulsionada, que a economia real acontecesse, né? Quando você tem uma alta de juros, você está retirando o dinheiro da economia real, basicamente, e está jogando para o rentista, né? Está jogando para uma renda fixa. Esse movimento a gente enxerga aqui no Brasil também acontecendo, isso em qualquer economia, evidentemente, acontece. Então, isso responde um pouco do porquê a gente viu ao longo de todo esse passado, né? Uma trajetória ascendente de renda variável e o que agora a gente tem sofrido no curto prazo nos Estados Unidos. Sim, perfeito. Bem colocado, Bati, porque eu acho que, assim, a gente começa a falar e a gente esquece muitas vezes, né? Dessa questão de explicar por que a taxa de juros muito alta é ruim para a economia, né? Então, é o que a gente tem visto nos Estados Unidos, a inflação mais alta, então, puxando taxa de juros, acaba afetando, de certa forma, o investimento das empresas, né? E automaticamente a Bolsa, como a gente tem visto também, né? Eu acho que é bastante importante, obrigada aí pela explicação, acho que faz total sentido aqui para a conversa que a gente está tendo. Mas eu também quero voltar um pouquinho antes aqui, a gente começou a falar de grandes empresas, começou a falar dessas empresas grandes lá fora, mas acho que é importante a gente colocar aqui para o investidor, por que é importante investir lá fora? A gente sabe que, a gente já falou que começou a ser falado muito por causa dessa dinâmica educacional que a gente tem aumentado, do processo de amadurecimento, mas por que que exatamente, quais são os riscos que a gente mitiga da carteira do cliente, diversificando em moeda forte, como a gente gosta de falar aqui no nosso dia a dia também, né? Então, não só pensando, ah, vamos investir nos Estados Unidos. A gente sabe que quando a gente fala de offshore, a gente está falando de um mundo muito maior do que falar dos Estados Unidos. Então, o que a gente traz para o investidor, qual que é o benefício da gente diversificar esse investimento dele em outros ativos que não sejam o Brasil? É, eu acho que essa pergunta, essa resposta pode ser dividida em três principais fatores. O primeiro fator é um pouco do que a gente conversou até agora, oportunidade de investimento. Quando eu abro o meu horizonte, saio do Brasil e vou para o mundo, eu posso me aproveitar de uma situação macroeconômica positiva na China, ou uma deterioração na Europa, eu posso fazer dinheiro a partir disso, ou até mesmo uma oportunidade de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Eu abro a gama de possibilidades de investimento que eu posso fazer. Então, primeira parte, isso, oportunidade de investimento e composição de carteira. Um segundo tema muito importante é, sem dúvida, a redução de risco de fronteira, que a gente chama. Aquele risco país mesmo. O risco de um país, por algum acaso do futuro, de problema político, ou de guerra, ou de qualquer evento que não esteja no nosso controle, gerar uma deterioração muito grande da qualidade da situação de vida aqui, e eu ter um patrimônio protegido em moeda forte, onde eu posso recomeçar a minha vida, onde eu quiser com aquilo. Então, esse é um aspecto bastante importante e que o investimento offshore consegue prover. Um terceiro aspecto, aí sim, entram os benefícios que se pode ter tributários e sucessórios com o investimento lá fora. Os principais investidores brasileiros, aquelas famílias com bem ricas, com patrimônio que vem aí das últimas décadas, mas boa parte deles já usa o investimento lá fora para fazer a própria sucessão do grupo familiar, para ter uma boa eficiência tributária. Então, esses três aspectos juntos, eles compõem, assim, majoritariamente, a razão pela qual o investidor deve buscar investir lá fora. Tá, mas vamos... Até desculpa, mas assim, para trazer uma outra questão aqui, que você pôs três pontos aí, que eu acho que esses três pontos a gente pode discutir até um pouco mais aqui. Quando a gente fala de risco fronteira, como é que você pode me exemplificar isso? Você consegue trazer algum exemplo prático? E, continuando aqui também, me veio aqui, a gente está falando que a indústria, a indústria de fundos do Brasil, de ETFs do Brasil, tem crescido cada dia mais. E a gente vê investimento, fundo multimercado com investimento internacional, fundo de ações com investimento internacional, um ETF de bolsa americana, isso a gente está diversificando risco fronteira ou não? Boa. Acho que são duas... Eu vou começar pela primeira. Um bom exemplo de risco país, de avaliação ao risco país que o investidor deveria ter, é o que aconteceu com a nossa vizinha argentina. Se a gente volta lá para a década de 50, 1950, a Argentina era uma economia mais rica do que a japonesa, em termos de PIB per capita. Óbvio, o Japão também vinha de guerra e etc, mas fato é, e até mesmo para quem já teve oportunidade de ir à Argentina, a Buenos Aires, a cidade é belíssima. Os argentinos eram, de fato, considerados ali a Europa, na América do Sul, era uma região bastante próspera aqui. A Argentina, de 1950 para cá, passaram 72 anos. Muitos argentinos viveram essas duas situações. Uma bonança e hoje uma deterioração econômica completa, uma hiperinflação, falta dólar, não consigo comprar, câmbio blue, que eles chamam, mas que é aqui o nosso câmbio negro. Um argentino que não se protegeu em dólar, uma família argentina com patrimônio, que ao longo desse processo não fez nenhum investimento em dólar, hoje em dia teve o seu poder de compra completamente corroído. Não consegue mandar um filho para estudar fora, tem muita dificuldade para fazer uma viagem internacional. Então, aqueles, assim, acho que a gente precisa aqui pensar sempre no princípio pelo qual a gente guarda, poupa e investe dinheiro, que é para realizar sonhos. E acho que muitos sonhos ficaram comprometidos, caso aquele investidor não tenha tido essa proteção. E vale a pena notar que, assim, a deterioração, ela não acontece, no caso argentino, do dia para a noite. Ela é um acúmulo de falhas que vão acontecendo com o passar do ano. Várias vezes as pessoas imaginam ter um evento traumático que deu estádio. E não é necessário isso. Às vezes são um conjunto de pequenos fatores. Então, assim, eu já conversei disso com clientes e já ouvi deles, Pô, Vini, mas você acha que o Brasil vai virar a Argentina? Assim, eu acho que não. No curto prazo, acho que não. Pelo horizonte que eu consigo enxergar, eu diria que não. Que não há um risco de a gente entrar numa espiral tão negativa quanto eles vivem lá hoje. Mas, a minha resposta é, eu nunca consigo falar o que vai ser o Brasil 30 anos para frente. Assim, eu faço uma brincadeira com eles, que é lembrar os últimos 10 anos de Brasil, e a confusão é tão grande que me mostra que é impossível eu prever 30 anos para frente. Então, o passado é incerto. A gente volta para o Brasil ali em 2010, 2011. A crise financeira americana tinha sido uma marolinha, como o Lula falou na época. O Brasil crescia a taxas altas, 6% ao ano, com juros em território de queda, com superávit primário. País completamente ajustado. Não foi à toa, a gente saiu na capa da The Economist. The Economist é uma das principais revistas de economia do mundo, com o Cristo Redentor, com o foguete voando, decolando. O Brasil é o país do momento. Isso em 2011. Passaram-se incríveis dois anos. A gente viu milhares de pessoas na rua pedindo a cabeça do governo ali. Começou aqui em São Paulo por causa de um aumento de tarifa de ônibus, surgiram os black bloggers, e aquilo foi criando um Q de primavera árabe aqui no Brasil, que contaminou todo mundo, e ficou realmente uma situação ali muito complexa para a eleição de 2014. Dilma ganhou ali, assim, sabe, numa eleição super apertada, tentou colocar o Joaquim Levy à época para fazer uma política econômica de responsabilidade fiscal, e reverter um pouco dos problemas. Não foi possível. Tivemos impeachment da Dilma em 2016. Em 2016, entra o Temer, uma agenda de reformas, agrada 100% o Mancala. A gente começa a ficar boa, a gente vai fazer o Wesley Day, ligação lá que é gravada. O Brasil afunda de novo, entra Bolsonaro, tenta construir uma agenda de responsabilidade fiscal, começa a praticar ela via o Covid. Assim, o Brasil em 10 anos, ele brinca com o céu e com o inferno algumas vezes. Exato. Eu tento de alguma maneira antecipar o que serão os próximos 30, é loucura. Então, eu acho que esse é um risco que mesmo que a gente não consiga enxergar, vale a pena a gente se proteger. É, assim, para não fugir muito do tema, mas a Argentina nesse processo de degradação, ela, depois de um certo período ali, a década talvez de 70, 80, eles começaram a... Era uma gastalância tremenda. Existem alguns documentários aí, em canal de streaming, que falam sobre isso. Era uma gastação enorme. E era uma irresponsabilidade fiscal fora do normal. Era um negócio que achava que o dinheiro era infinito. A preocupação que a gente tem aqui, mas... E aí, talvez seja o que o Vinícius esteja buscando equilibrar, você não acha que o Brasil também necessariamente no curto prazo vai virar uma Argentina, ou mesmo daqui a tantos anos, porque a gente tem um congresso que... Pode ser que trave algumas questões, né? Do ponto de vista fiscal, da gastância do governo, né? É óbvio que é necessário que o governo gaste, mas precisa se gastar com responsabilidade, assim como a gente faz em casa. Mas, assim, dá para atribuir bastante coisa da Argentina, que é o risco que a gente busca mitigar quando a gente vai olhar para uma locação offshore, no exterior, que é se a gente tiver em algum momento da nossa história riscos fiscais maiores aqui, e que isso possa vir a degradar cenários no decorrer do caminho, né? Do ponto de vista da carteira, propriamente dito, né? Quando a gente olha carteiras que começaram... Eu brinquei aqui que a gente começou a internacionalizar portfólio em 2014, 2015. Vinícius, talvez antes disso, ou perto disso, também já trabalhava com a parte offshore. Quando a gente olha essas carteiras de quase 10 anos para cá, ainda que a gente passe por esse cenário de volatilidade lá fora, de alta de juros lá fora, para a Covid, bonança e por aí vai, o fato de você dolarizar um pedaço do portfólio já traz o que a gente chama no mercado, né? Na parte mais técnica, o que seria de alfa para a carteira, que é a qualidade da gestão que você consegue tirar, extrair do mercado como qualidade mesmo, para deixar de forma didática. E aí, quando você dolariza parte desse portfólio, ao longo do caminho, você já vai naturalmente gerar um alfa, gerar uma qualidade de gestão muito boa. E eu brinco sempre com os clientes o seguinte, olha, coisa boa não costuma cair, né? Então, não é porque o dólar hoje está, sei lá, 5,40, daí ele voltou a 5, ah, Rafael, o dólar nunca mais vai a 3 reais? Não, não estou querendo dizer isso. Mas o fato é que se a gente for olhar desde 94, quando a gente teve o período de melhora econômica, a criação do plano real e tal, desencoragem, cambiar o depois, se a gente for pegar e abrir essa janela, a gente está vendo o dólar valorizando, né? E se você for pegar, se você é de volta para o exemplo argentino, o peso argentino começa em uma cotação 1 para 1 com dólar. Quando provavelmente o peso argentino estava em uma cotação 1 para 5, muitos argentinos deviam achar muito caro. Agora é uma cotação 1 para 900. E acho que tem esse que, a primeira parte que a gente, o primeiro argumento era um argumento de oportunidade, de investimento que existe e que faz muito bem para a carteira. E nesse argumento sobre a proteção e o seguro, contra um risco país, seguro é bom comprar quando ainda está sol. Assim, a gente sempre, eu essa semana, nessa chuva torrencial que está em São Paulo, tive que comprar um guarda-chuva no meio da chuva. Paguei muito caro. Paguei muito caro. Se eu tivesse comprado um guarda-chuva botando a mochila no dia de sol, teria pagado muito mais barato nele. Então, acho que vale a pena se pensar em proteger e comprar um seguro contra um risco quando esse risco ainda não está iminente. Então, mesmo para aqueles investidores que não enxergam o Brasil caminhando para um cenário de Argentina, que eu tendo a concordar, pelo menos pelo curto prazo, ainda assim faz bastante sentido já começar a se proteger. É melhor fazer agora do que esperar. Tem um racional que é, assim, se a gente for fazer uma analogia, vamos lá. Você trabalha no Brasil, você mora no Brasil, você se alimenta no Brasil, você faz tudo. O seu lazer, muitos, ou boa parte do tempo, é no Brasil. Você tem tudo no Brasil. Se 100% dos seus investimentos estiverem no Brasil, você está dando um all-in no Brasil. Sim. Então, por que não a gente pensar, pô, a parte de aposentadoria, eu vou só contar com o que está no Brasil, ou a parte do que eu tenho de diversificação de patrimônio, seja para proteger de todos esses aspectos, eu vou botar tudo no Brasil, não faz sentido. Eu estou jogando um pôquer e apostando tudo no Brasil. E a coisa, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem um universo lá fora muito mais maduro, muito maior, muito mais extenso do que só o Brasil, e dolarizado, e outras moedas. Eu acho que a Lini se deu mal de tentar mediar hoje, porque ela tem as duas pessoas que falam bastante, que um fica pegando o ponto do outro. Mas eu queria muito aproveitar esse do Rafa, que é, se você tem tudo no Brasil, conforme ele descreveu muito bem, você está mais otimista com o Brasil do que o próprio Brasil. Assim, se a gente olha o Banco Central brasileiro, o governo brasileiro, que tem ali como dever proteger a moeda, o valor da moeda, ou seja, combater a inflação, e ser ali a responsabilidade, ter toda a responsabilidade econômica, o governo brasileiro, para ter menor percepção de risco do mundo em relação a ele, guarda um caminhão de reserva internacional, que nada mais é do que título do governo americano em dólar. Esse caminhão está na casa de uns 350 bi de dólares. Fazendo uma conta aqui muito simples, isso aí dá mais ou menos um 3,800 de reais, que é basicamente 20,25% do PIB brasileiro, ou seja, o próprio Brasil guarda mais ou menos um quinto, entre um quinto e um quarto do seu PIB em dólares, para ter justamente uma menor percepção de risco do mundo em relação a ele. Como que eu, investidor comum, que não tenho mero mortal, que não tenho menor atribuição em relação aos poderes da moeda, vou me dar o privilégio de ficar mais otimista com o Brasil do que quem tem o controle. Então, acho que esse é um argumento que também mostra bastante como como é importante ter esse tipo de investimento para reduzir o risco do nosso investimento. E lembrando, de novo, coisa que eu gosto muito de frisar, que investir representa atingir seus sonhos. Então, se eu consigo de alguma maneira conter os meus riscos, eu tenho maior chance de atingir os meus sonhos e objetivos, e essa é a razão principal pela qual as pessoas deveriam poupar e investir dinheiro. Perfeito. Ótimo aqui o que vocês pontuaram, acho que é bastante importante todos os pontos que vocês puseram, mas eu ainda continuo aqui com a minha cabeça. Investimento internacional é para qualquer um? Quando que eu preciso começar a pensar nisso? Seria ideal o quanto antes, tá? E sim, é para qualquer um. Hoje, eu posso dizer que, de alguma maneira, até pouco tempo não era para qualquer um. Até pouco tempo era mais difícil fazer investimentos lá fora e aquilo era um universo restrito aos mais ricos mesmo. Hoje em dia isso não é mais verdade, tá? Hoje em dia a gente tem diversos fundos de investimento aqui no Brasil mesmo que pegam o seu dinheiro em real, você compra ali uma cota daquele fundo e ele vai investir fora. Esses fundos geralmente são para investidores qualificados, então o investidor precisaria ter mais de um milhão, que aí já fode bastante da realidade do brasileiro, mas é uma maneira de se fazer. Tem outras maneiras que são mais baratas para investidores menores, tem várias empresas que abrem, várias corretoras que abrem conta para você nos Estados Unidos e aí você pode mandar qualquer valor, 100 dólares, 50 dólares, 1000 dólares e fazer investimento lá fora em qualquer tipo de ativo. E aí também, essa diria que é a maneira mais, menos burocrática e que permite maior acesso aos investidores lá. Ela tem algumas ineficiências, mas a gente deixa para falar mais tarde. E tem uma terceira maneira, que aí sim é constituindo uma empresa lá fora e fazendo investimento onde de fato eu vou gozar de vários outros benefícios como sucessão, tributário, etc, que aí acaba tendo um custo maior e aquilo fica ainda restrito aos investidores que são pelo menos qualificados, que pelo menos tem ali perto de um milhão de reais. Mas eu diria que hoje é possível que todo mundo faça. Até mesmo um investidor muito pequeno pode comprar uma ação da Apple aqui no Brasil via uma ADR. E acho que valeria a pena sim todo mundo começar a pensar o quanto antes. De novo, não esperar aquele evento traumático acontecer para aí sim eu querer comprar esse seguro. Então é... Algumas ferramentas mesmo para o cliente abaixo de um milhão você consegue ter e até mesmo como um veículo futuro sucessório que a gente deixa para um próximo bate-papo. Agora eu acho que por aí popularizou muito ou se não popularizou o acesso para boa parte dos investidores que a gente fala eu acho que já acredito que é uma realidade. não é o bicho de sete cabeças que as pessoas estão às vezes imaginando. E aí uma pergunta que a gente sempre ouve dos investidores uma pergunta que quando a gente fala de investimento internacional é sobre o dólar. Vocês já pontuaram aqui que o dólar só sobe mas a gente viu aí recentemente o dólar batendo o dólar turismo batendo 5,60 a gente está com um pouco mais baixo que isso mas a preocupação muito grande de eu não estou mandando o meu recurso num momento muito alto do dólar isso é importante realmente quando a gente fala do investimento internacional? Além assim acertar cravar na mosca é proibido a gente não tem pelo menos é um pensamento que eu tenho a pretensão de 100% das vezes acertar a cotação do dólar e foi o que eu brinquei antes coisa boa não cai se existe um planejamento que ele é desenhado e ele é executado de uma maneira correta e esse planejamento ele é sempre feito a várias mãos nós com os clientes e por aí vai com a família do cliente vai ser natural que em algum momento você vá pegar um câmbio mais baixo outra vez um câmbio mais alto foi o que o Vinícius falou possivelmente no passado tinha argentino achando que quando o peso era 1 para 5 quando a gente achava que era 1 para 2 reais estava mandando caro e quando eu comecei a trabalhar com essa parte a gente chegou a ter cliente que mandou câmbio a 2,60 2,80 achando que estava mandando caro então assim a gente nunca vai acertar a cotação do dólar a gente brinca que o câmbio é o cemitério dos economistas então se o cliente tiver se o investidor tiver a organização financeira de conseguir poupar tiver ao lado dele alguém que faça que execute isso junto com ele é claro que uma determinada janela se for uma oportunidade porque de repente o dólar baixou a um determinado patamar será que não vale a pena eu antecipar ou eu mandar mais recursos lá para fora ou eu reequilibrar isso é óbvio que é um bom senso a gente vai sentar e vai olhar agora a partir do momento que o cliente começa eu não vou mandar agora porque eu acho que o dólar está alto ele passa a especular ele está especulando com a moeda ele está deixando de executar um plano que muitas das vezes foi desenhado e está tentando trader está tentando negociar a moeda e isso é tiro na água está tentando acertar uma coisa que nunca vai ser e que assim e que para na minha visão foge completamente do propósito da coisa quando a gente está investindo lá fora uma questão muito importante é que esse é um investimento de longo prazo eu não invisto no mercado lá fora ou seja eu não quero proteger o meu risco país só por um período do tempo não quero proteger ele enquanto eu estiver vivo que meus assessores estiverem vivos então é um investimento de prazo longuíssimo e aí o ponto de entrada não é um ponto único naturalmente quanto mais eu poupar recurso mais quanto mais vezes eu poupar recurso mais vezes eu vou mandar então eu vou ao longo da minha vida fechar câmbios em diversos preços então assim acertar o primeiro momento ideal e etc ele não existe e eu penso até mesmo assim na minha carteira hoje com os meus clientes todas as posições que eu tenho todo dia de manhã eu estou confortável em ter elas se não eu venderia então imagina que eu comprei o câmbio a 5 e agora está 5,60 eu vou vender porque ele subiu de 5 a 5,60 se eu não vou vender é como se eu estivesse comprando ele aquele dia a 5,60 ele vai continuar no meu portfólio ele está lá então todo dia eu estou comprando aquele câmbio então se eu já comprei a 5 ao 5,60 eu continuo comprando porque é que eu não enviaria a esse preço então eu acho que isso é bastante importante embora seja uma dúvida bastante comum entre os investidores qual que é o momento ideal de se mandar e ele não existe eu diria até que atualmente mesmo com o câmbio caro a gente encontra um mercado principalmente aqui americano europeu com preços bem mais atrativos taxas de juros mais altas para os nossos ativos de renda fixa lá fora então que me dão um retorno melhor do que ao longo da última década e ativos de bolsa de grandes empresas empresas muito boas bastante descontadas que também para prazos mais longos tem um bom potencial de retorno então talvez o câmbio não seja no seu melhor momento mas os ativos que eu posso comprar lá estão com preço mais atrativo então perfeito e eu falo eu gosto bastante do exemplo que o Miguel sempre dá que você ter um dólar você sempre vai proteger o seu poder de compra também aquele exemplo da latinha de coca-cola que um dólar você continua comprando uma latinha de coca-cola lá fora e aqui no Brasil não é verdade a gente tem um histórico inflacionário muito maior do que tem lá fora apesar da gente estar vendo isso lá fora agora tem um outro exemplo que eu gosto muito disso da importância de ter dólar é se você estiver na Ásia por uma noite com mil reais você não acha um lugar para dormir ninguém vai aceitar seus mil reais seus mil reais valem de dado o que você estiver com cem dólares você está tranquilo você vai jantar vai dormir vai fazer tudo então é de fato ter uma moeda que eu tenho a liberdade de usar onde eu estiver no mundo aceitação que me protege do poder de compra eu acho uma coisa que eu queria trazer aqui e que é um assunto que a gente estava conversando lá no comecinho sobre o mercado lá o cenário econômico a gente tem visto um ano extremamente desafiador desde 2008 2009 a gente não tinha um ano tão ruim quanto a gente tem agora a bolsa cai mais de 20% quando eu falo a bolsa lá estou falando do índice S&P 500 que é o índice das 500 maiores empresas americanas os ativos de renda fixa também se desvalorizaram porque os juros foi abrindo e a marcação deles a mercado sofre então a gente teve os portfólios no geral sofrendo muito muitos investidores que começaram no ano passado no final do ano passado a investir estão tendo uma experiência horrorosa com o mercado lá fora e aqui o meu conselho é não desista do mercado lá fora porque você pegou o pior ano da última década e que sabe dos últimos 50 anos foi assim realmente especialmente ruim então vale a pena se ater de novo ao propósito pelo qual você fez aquele investimento a diversificação a redução do risco país ao fato de você ter agora investimento numa moeda forte então eles também ajudam um pouco a trazer mais calma e aqui fica o Batagra falou no começo sobre as ações de empresas que tem sofrido lá fora e eu gosto de separar em três caixas diferentes eu vou usar três grandes empresas de tecnologia para falar um pouco sobre isso a gente tem uma Amazon por um lado a Amazon vale lembrar que durante a pandemia teve uma valorização excessiva passou de um trilhão de dólares lembrando que na época de Covid a gente achou que nunca mais ia fazer isso aqui que ia ser tudo 100% digital que as compras iam ser 100% virtuais então teve uma expectativa além do razoável em relação a uma digitalização do mundo Amazon é uma empresa de logística que se beneficiaria sem dúvida desse cenário contratou um monte de gente e etc e agora estamos voltando à realidade então aquela expectativa além do natural que foi criada de alguma maneira está voltando para um patamar mais razoável e aí aquelas pessoas que foram contratadas também agora estão sendo demitidas esse é um processo de rearrombação que eu vejo com 100% de naturalidade não acho que tem um grande problema na empresa pelo contrário só está ali passando por uma readequação normal um outro exemplo pode ser a Meta Meta é a dona do Facebook que agora mudou para esse nome ali a gente tem uma empresa que ainda é lucrativa que tem visto um problema na sua receita e que está fazendo as demissões para se antecipar a um grande problema futuro fruto de investimentos que não se pagaram investimentos muito caros que também foram uma aposta derivada da pandemia a Meta foi uma das empresas que mais investiu e que contratou muita gente para construir um metaverso achando que as interações iam realmente caminhar mais rápido para um caminho virtual aquilo não se provou lucrativo pelo menos não até agora a empresa começou a sofrer e de alguma maneira está se adequando antes que uma catástrofe possa acontecer as ações já despencaram bastante mas ali também eu vejo uma empresa tentando fazer o que qualquer um de nós aqui dentro da nossa empresa faria que é se antecipar a grandes problemas futuros tem um terceiro exemplo que aí sim é um pouco mais preocupante que aí deveria ser colocado num outro saquinho que é o que está acontecendo com o Twitter o Twitter ele passa por uma mudança de gestão e ninguém sabe efetivamente qual vai ser essa nova empresa então a demissão em massa que teve no Twitter não passa só por uma dificuldade primeiro a empresa já está numa dificuldade financeira isso já veio assim já ter o code de gestão com a empresa tendo problemas de resultado agora se tem uma demissão em massa tentando construir um novo modelo que pode sim dar certo ou não a gente tem visto nos últimos dias muitos anunciantes saindo no Twitter a própria Apple que era uma das principais está ali tirando a Apple dava 100 milhões de dólares por ano para o Twitter e está se desenhando que isso não vai continuar pelo menos não nesse nível aí sim essa empresa pode vir a entrar num outro grande problema então tudo isso para falar que quando a gente olha para o mercado lá fora parece simples mas não é a gente precisa ter realmente um acompanhamento profissional todos os investidores para que ajudem a identificar o que é uma possível oportunidade ou o que é talvez uma empresa que possa assim não vir a ter um bom resultado então isso aqui fica de dica acho que o cenário não desistam pessoal foi um ano difícil sem dúvida não desistam o futuro será melhor e contem sempre com a ajuda de um profissional para que possa te guiar e te ajudar a escolher bem os investimentos acho que para reforçar o que o Vinícius falou e a gente fechar o raciocínio a gente aqui corre uma maratona a gente não corre uma corrida de 100 metros e a gente vê dificuldades na bolsa de valores no Brasil como vai enxergar lá fora também é o que você falou antes aqui nos Estados Unidos a gente está atravessando o maior período de inflação dos últimos 40 50 anos Europa a mesma coisa muita coisa veio por herança do período de pandemia por guerra Rússia e Ucrânia são vários fatores nunca é só um fator como o Vinícius falou não tem um fator que vai fazer com que você perca a sua responsabilidade fiscal dando como exemplo é um conjunto de fatores que vão gerando aquilo e a gente nunca vai acertar todos os ovos a gente nunca vai acertar nunca vai prometer taxa e é muito mais complexo do que se imagina não é tão simples quanto você chegar em uma rede social e pintar em vista aqui que você vai ter o dividendo ali não é só isso se a matemática fosse simples assim enfim a gente não via tantos profissionais hoje galgando aí o mercado mas é isso não desista porque um, dois anos é um período muito curto é curto prazo para a gente olhar todo um horizonte de acumulação é evidente que às vezes o indivíduo já está numa fase de distribuição que ele vai precisar ter acesso ao recurso é outro perfil de carteira ainda que possa se falar sim porque aí envolve questões sucessórias de eficiência tributária uma série de outras coisas que a gente ainda vai entrar num outro momento mas eu acho que é o que o Vinícius falou assim é pra todo mundo é pra todos os tamanhos só precisa saber aquilo que melhor adequa a necessidade de cada indivíduo perfeito e pensar que ter alguém auxiliando no dia a dia em como pensar em como agir montar estratégia essas coisas todas é importantíssimo e eu acho que os nossos investidores tem que ter isso em mente fazer sozinho é um pouco mais difícil do que você montar ali um planejamento a quatro mãos entender realmente o que é melhor o que cabe ali também pra cada um a gente sabe diversos que os investidores tem perfis diferentes ali um do outro tem objetivos como você colocou diferentes um do outro mas o ponto que a gente está trazendo aqui hoje que a diversificação do investimento também é algo importantíssimo que deve ser feito e não só pensando em ativos mas pensando fora também acho que vocês trouxeram ali pontos bastante importantes até uma coisa que eu queria colocar a gente está caminhando aqui pro final mas a gente fala bastante quando a gente fala de mercado mercado internacional de bolsa fala de empresas coisas que aqui no Brasil hoje a gente tende a ter um pouco mais de renda fixa do que lá fora eu acho que muito essa questão da maturidade também acho que é importante a gente deixar claro isso quando a gente fala do investimento internacional a gente fala bastante mais ali de risco do que propriamente de renda fixa como a gente tem aqui no Brasil ainda essa educação assim lá fora o universo de renda fixa é muito maior do que o nosso não é só o de bolsa qualquer empresa claro qualquer forma de falar mas qualquer empresa pequena ou de pequeno porte consegue emitir uma debênture ou consegue emitir um título de dívida no mercado e ele muitas das vezes vai ter demanda para aquilo claro que não vai ter a mesma liquidez de um título de renda fixa de uma Apple de uma Exxon da vida mas é um mercado muito vasto muito grande e aí eu retorno ao ponto que a gente falou no início o Brasil é muito pequeno se a gente for comparar ao resto do mundo é eu acho que assim quando a gente olha para o mercado lá fora a carteira comum é o famoso 60-40 60% bolsa e 40% outros ativos basicamente renda fixa eu paralelo para o Brasil uma carteira no Brasil com 40% em bolsa é uma carteira arrojada em qualquer corretora que vocês operarem se você for lá colocar uma carteira com 40% de bolsa vai te voltar perfil sofisticado arrojado no nome que tiver então é natural o investidor lá está mais acostumado a investir em ações de empresas tendo em vista o patamar de juros essencialmente mais baixo do que a gente tem aqui no Brasil então é uma diferença que às vezes choca um pouco os clientes de que olha quando eu vou para lá é normal ter um pouco mais de bolsa até mesmo porque tem empresas que são ótimas pagadoras de dividendos e aquilo funciona também como uma estratégia de receber um juros por ano para ter aquele disponível então é mais normal do que aqui então assim é um processo de reeducação é aprender de fato uma nova maneira de investir por isso eu recomendo embora seja para todo mundo usem um profissional que ele vai te ajudar a decidir melhor qual a maneira de você investir lá fora e em quais ativos você deve investir certo bom falamos aqui então das três principais importâncias de um investimento internacional então uma diversificação oportunidade dos investimentos lá fora diversificação de risco país e sucessório o sucessório a gente vai deixar para um próximo episódio a gente vai falar disso aí no próximo Jobin Talks então onde a gente vai explorar um pouco mais essa parte do sucessório que eu também acho importantíssimo o investimento internacional por isso você trouxe um pouquinho disso aqui Vini mas vamos deixar para o próximo assunto até porque a gente já falou um pouquinho demais aqui hoje quero agradecer a participação de vocês obrigado aí pelos ensinamentos e ficamos por aqui até o próximo valeu pessoal obrigado um abraço tchau